As suculentas são muito prazerosas da gente cultivar. Apenas uma folha dessas aqui, ó, na terra, se transforma nisso. Muitas pessoas conhecem também como vaso de pedra e também estão floridas. Olha que lindo! Então quando eu digo pra vocês, vamos plantar, gente, vale a pena. Você coloca lá, não dá trabalho nenhum, não te exige nada. Apenas um carinho, um cuidado. Vamos plantar? Vamos!